E aí, tem dúvidas sobre a declaração do imposto de renda para este ano? Eu sei que às vezes é difícil, são detalhes, por isso que a gente está recebendo aqui o auditor responsável pelo imposto de renda também. Você pode fazer as suas perguntas, André Luiz Aquino. Fique à vontade, mas preste atenção também, esse toque que ela só vai dar para você. Pois é, quem sabe antes de fazer o imposto de renda, porque se sente melhor assim, quer levantar sua autoestima e mudar a sua sobrancelha? Um dos principais nomes da especialidade de sobrancelhas está aqui em São José dos Campos, é o Renato de Luca, referência em sobrancelhas realistas, fio a fio. O Renato atende aqui no Vale há mais de cinco anos, já realizou mais de 5 mil sobrancelhas somente aqui na cidade. Para mais informações, está aqui o agendamento, o Instagram do Renato, são dois Instagrams, tá? Renato de Luca.sobrancelhas e Paris Brasil Saloon. E o Renato ajuda também, a gente sempre bate nessa tecla, de repente você está fazendo quimioterapia ou algum tratamento e perdeu a sobrancelha ou conhece alguém que precisa também retomar a autoestima, ele ajuda sem custo nenhum. Dá uma olhadinha. Só, essa moça linda aqui é a Doroteia. Há seis meses atrás a Doroteia descobriu um câncer no ovário, mas ela já está super bem, está nas últimas sessões já da quimioterapia. E por conta disso ela acabou por perder os cabelos e perder os pelinhos da sobrancelha. Só que hoje nós vamos devolver esses pelinhos da sobrancelha para ela, nós vamos deixar ela ainda mais linda. Só, Lucas, obrigado por essa oportunidade, por minha sobrancelha, por feito. Um beijo para vocês dois. Beijo, minha linda. Qualquer um pode passar, viu, pelas mãos do Renato, Luquinha. E fica incrível como a gente viu a querida, né? Bom, nossa repórter é a Sheila, e Sheila e Souza, linda demais, foi até o centro de São José dos Campos para saber algumas dúvidas do pessoal. Boa tarde, Chi. Oi, Sol, oi, Luquinha. André Luiz aí no estúdio da Band, pessoal de casa. Estou aqui com o seu Nelson, que já tem uma pergunta interessante. Oi, seu Nelson, boa tarde. Boa tarde. Quando vai começar o imposto de renda e quando termina? Sol, e aí, quanto tempo a gente tem para entregar esse imposto de renda? Começar já começou, segunda-feira, né, André? Isso, começou no dia 2 de março, a partir das 8 horas do contributo já pôde já começar a entregar, e vai até o dia 30 de abril, às 21h59min, aliás, às 23h59min, 59hs, dia 30 de abril, é o prazo final para entregar a declaração. Valendo que não pode deixar para a última hora, que se você entregar na lasca e tiver um bug, de repente, aí no sistema, ah, foi culpa do sistema. Não, ninguém quer saber se foi culpa do sistema ou não. Exatamente. Então, a gente sempre orienta a não deixar para a última hora, para o prazo final, porque pode ter algum problema na parte de energia elétrica, ter algum problema na parte de informática do contribuinte. Então, a gente orienta, não deixar para o último prazo, para o final do prazo, já vai juntando a documentação já com tranquilidade, para poder fazer a declaração da forma mais correta possível. Ok, perfeito. Fazer uma perguntinha da Mari Bé, um beijo, minha querida, obrigado pela pergunta. Ela quer saber sobre uma pessoa autônoma que tem CNPJ, se ela deve declarar ou não. Como que é? E para o MEI, é a mesma coisa? Então, essa declaração é do imposto de renda da pessoa física, né? Então, o CNPJ é pessoa jurídica. Mas, independentemente dela ser MEI ou ser sócia de uma pessoa jurídica, se ela apurou rendimentos na condição de pessoa física, por exemplo, rendimento de aluguel, né? Ela tem uma aposentadoria. Se a soma desses rendimentos, para passar o valor que obriga a declarar, que no caso é R$ 28.559,70, ela está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Olha só, então está tudo explicadinho aí. Temos uma pessoa na linha, Luquinha. Alô, boa tarde. É, boa tarde. Quem fala? É Fernando. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Fica à vontade. Eu queria perguntar o seguinte. No ano de 2018, eu comprei um carro. Consequentemente, deveria ter declarado ele na declaração de 2019, ou seja, do ano passado. Eu acabei esquecendo. Eu posso sofrer alguma coisa com respeito a isso? Posso simplesmente declarar, neste ano, o carro que eu comprei em 2018, como que eu teria que colocar lá para não sofrer nenhuma consequência mais desagradável. Vamos lá. Obrigada, querido. Obrigado. Na verdade, o correto é você fazer a retificação da declaração de 2019, para informar que comprou esse carro em 2018 e faz normalmente a declaração agora de 2020 também, já informando já a aquisição desse veículo. Mas você deve fazer também a retificadora da declaração de 2019. Dá tempo ainda? Dá, sim. A pessoa tem até cinco anos para retificar a declaração. Então, você faz a retificadora de 2019 e faz também normalmente a declaração de 2020, já informando então a aquisição desse carro. Eu fiz uma pergunta lá fora para o André, que me bateu na cabeça. Vamos supor, Luquinha. Eu estou lá, estou fazendo a minha declaração, a última entrega é dia 30 de abril. Eu ainda não enviei. Dia 30 de abril eu bato a bota, antes da virada aí. O que acontece? Alguém tem que mandar a minha declaração, senão eu, mortinha, pago alguma coisa? Na verdade, quando tem bens a inventariar, tudo aquilo que vai para o inventário, se a pessoa faleceu, então os bens, direitos e obrigações da pessoa falecida é chamado espólio. Vai compor lá o inventário. Então, na verdade, inclusive, aquilo que ficou devendo o falecido é pago por esse espólio. Então, se você, na situação que você informou no dia 30 de abril, veio a falecer, alguém deve entregar a declaração por você, o seu cônjuge ou o filho seu, apresentar a declaração, porque senão vai receber a multa por atraso na entrega e essa multa vai ser cobrada do espólio. Ah, o mortinho já foi, mas vai ser cobrado da pessoa que ficou, né, Luquinha? Olha que interessante. O Mauri, ele mandou para a gente o seguinte, ele recebeu comprovante de rendimentos do INSS e disse que foi nesse valor aqui, 23 mil e pouquinho. Pelo imposto retido na fonte do valor é de R$ 21,12. Quer saber se precisa fazer a declaração ou não? É, só com esse valor que ele não precisa fazer a declaração, né, porque é só para quem recebeu acima de R$ 28.559,70. Então, ele não estaria obrigado de fazer a declaração pensando só nesse rendimento aqui. No entanto, se ele quiser fazer, ele pode fazer. E para receber esse valor de restrição, ele precisa fazer a declaração, senão não tem como receber a restrição. Então, ele não é obrigado a fazer a declaração, mas se ele quiser receber esse valor de R$ 21,12 de volta, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Ok. A gente está colocando aqui, viu, Luquinha? O André já informou para a gente que existe plantão, para quem tiver dúvida, vamos colocar aqui o plantão de segunda, quarta e sexta, das sete da manhã ao meio-dia, esse endereço aqui de São José dos Campos, mas também tem o site da Receita, que agora mudou, tá? É receita.economia.gov.br, anota aí, para você tirar todas as suas dúvidas. E uma outra dúvida, ah, existe um aplicativo, como é que eu posso baixar? Não cair em fake. A gente tem um aplicativo da Caixa, o André vai mostrar para a gente como é que... da Caixa, não, perdão, da Receita, o André vai mostrar como funciona, né, Luquinha? Vamos, então, colocar para mim, tela cheia, por favor, Igor? Só para explicar que aqui a gente tem um aplicativo baixado e do lado é onde você vai conseguir baixar, seja no iOS, no Android, não sei qual que é o seu celular, você vai procurar por Imposto de Renda. Esse primeiro é o sozinho que vai aparecer aqui para a gente, né, André? Exatamente. Esse aqui é o de você. Esse é o aplicativo Meu Imposto de Renda. É o primeiro. Que permite, exatamente, que permite as pessoas a fazerem a declaração de imposto de renda em 2020. Você, abrindo o aplicativo, vai ser essa tela que você vai receber. Exato, já aparece essa tela aqui, a tela inicial. Você coloca o seu CPF, a data de nascimento, que ele vai confirmar, né? E aí ele vai dar para os anos que passaram também? Isso. Aparece também as declarações dos anos anteriores que você já declarou. Então, aparece aqui, ó, de 2019, 2018, a situação da declaração, se é a declaração original, se é a retificadora. E se eu tenho algum problema em 2019 aqui, já vai acusar no aplicativo também ou não? Aí já aparece já que está com algum tipo de processamento, por exemplo. Entendi. Se tem processamento, pode ser que seja algum tipo de pendência na declaração. Eu achei interessante que a gente tem aqui outro passo, né, Sol? Mas eu achei legal que eles colocaram para a gente conseguir visualizar melhor tudo que está dentro aí, em cada setor. O que pode deduzir, né? Em termos de dependente, quem pode ser incluído como dependente, tipos de pagamentos que são dedutivos na declaração de imposto de renda, os rendimentos que devem ser declarados. Tem tudo no aplicativo. Tem também um perguntão, tá? Que é com mais de 700 perguntas. E aqui, ó, gente, perguntão. É o último, coloca em tela, chega, acho que fica melhor, Igor. Esse último item para vocês. Tem mais de 700 perguntas falando tudo sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, aqui, com esse perguntão, praticamente, consegue esclarecer todas as dúvidas de contribuintes. Não pode ter preguiça de ler só. É, tem que... A questão é... Exatamente. A pessoa tem um pouquinho de vontade para ler e se informar. É, tem que não dá mesmo. Mas no próprio programa do Imposto de Renda também, no PGD, do computador, a pessoa, quando estiver preenchendo, se tiver com alguma dúvida numa ficha, tem uma ajuda de cada ficha. Então, ela aperta a tecla F1 do computador, vai ter todas as informações sobre preenchimento daquela ficha. Porque não falta informação. Na página da Receita Federal também tem todas as informações sobre o IRPF 2020. Olha que legal. E se a pessoa ainda tiver com algum tipo de dúvida, tem um serviço no site da Receita Federal chamado Fale Conosco. Então, ela encaminha a sua pergunta por ali e recebe por e-mail a resposta. No Fale Conosco, né? Isso. Agora, é legal esse aplicativo, como o Luquinha disse, tem todos os anos, se tiver algum problema, se dá para fazer retificação, tudo nesse aplicativo aí. E daqui a pouquinho, você não declarou o ano passado. Tem que declarar esse ano, Luquinha? Já, já, a gente tira a sua dúvida, viu? Porque, em meio a muito tumulto e discussão, quebra pau mesmo, foi aprovada ontem a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais de São Paulo. Foram 59 votos a favor e 32 contra. E o próximo passo será a votação do projeto de lei complementar, que ainda pode trazer algumas alterações do texto aprovado. Mas, olha, triste de ver... É bonito, né? Tudo adulto, homem barbado, só... É tudo homem barbado, adulto e que recebe dinheiro pago por nós. Para que isso? Entendeu? Gente, a mulher mandando WhatsApp, ele no meio do... Ai, brasileira demais. É, umas coisas. Bonito de ver, é bonito de ver, né? Só que triste. Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês um absurdo. A polícia prendeu o motorista de aplicativo suspeito de estupro. A gente tem outras informações, mas agora aquele momento tão gostoso de receber carinho e a gente coloca aqui no programa. Um beijo pro Lucas. Um beijo pra Sol, pra todo o pessoal do Falando Nisso e pro Lucas também. Dá um beijo. Beijo! Beijo! Tchau!